A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje haverá uma mudança no local de atendimento para os pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças, na região central da cidade. Eles passarão a ser atendidos no Hospital Bom Samaritano, no bairro Vila Isa. Essa decisão foi tomada após inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, motivada pela Vigilância Sanitária Estadual, que constatou problemas com avaliação das amostras de água do Hospital Nossa Senhora das Graças, além de problemas com infraestrutura e com suprimento de materiais necessários para atender adequadamente a demanda desses pacientes. Então, a partir de agora, você aí que está acompanhando o Balan Geral, que tem paciente que se leva lá para acompanhar, tem que levar ao invés de levar para o Hospital Nossa Senhora das Graças, pelo que eu entendi da nota, manda para o Hospital Samaritano. É isso, né? Temos uma nota aqui, o Hospital Nossa Senhora das Graças se posicionou por meio de nota a respeito disso aí que a gente falou. Diz que atende mais de 110 pacientes crônicos que necessitam de tratamento de diálise. Segundo o hospital, de forma arbitrária, o Serviço Público Municipal interditou o setor de hemodiálise baseado em laudos anteriores. Logo, de forma diligente e rápida, foram feitas as correções e os laudos seguintes deram como adequadas condições de uso, sem que qualquer paciente tenha apresentado problema de saúde durante todo o período do serviço que se presta ao SUS, e que os pacientes não podem ficar sem diálise por horas ou dias até a devida transferência para serviços que podem ser fora da cidade, aumentando ainda mais o tempo de espera para que possam receber o tratamento adequado. Agora, o pessoal de casa deve estar com a mesma dúvida minha aqui, produção. Primeiro, eu falei que a Secretaria Municipal de Saúde informa que os pacientes que eram tratados de hemodiálise têm que ir para o Hospital Samaritano. Beleza, eu falei, é informação. Resposta à informação. Foi citado o Hospital Nossa Senhora das Graças. O Hospital Nossa Senhora das Graças fala que a decisão foi arbitrária, mas que está tudo resolvido. É a pergunta que não quer calar. É para fazer hemodiálise aonde aí? Que eles vão me perguntar isso daqui a pouco ali na internet e na rua. Tem como chamar o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde para explicar isso para a gente, ô produção? Vocês conseguem fazer esse contato aí? É, chama lá para falar certinho, porque eu dei a nota e o pessoal de casa vai ver, né? Obrigada. Minha produção é fera aqui, a Dani Werneck, o Márcio está com a gente aí, né? O Alen está de férias. É, dá uma geral aí, faz contato com o Júnior, pede o pessoal para falar, para vir falar ao vivo, para explicar direitinho para a gente, senão eu dou notícia aqui. O paciente tem que ir para lá. Aí o hospital responde, não, está tudo certo. Aí eu fico aqui como o quê? Oxi, eu, hein?